Não vou mentir, nem dizer Sinto falta da minha vida bagunçada Mas com você, eu tô bem melhor Confesso que tô tão tranquila Até engordei uns quilos de tão confortável Que você me deixar com a luz baixa Ouvindo um gêmeo cola, meu deitado no seu colo Pra adormecer Eu tô sossegado Aqui do seu lado Eu tô sossegado Eu tô sossegado Eu tô sossegado Se inscreva no canal.